Obrigado, Antenor, obrigado a todos pela presença, pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui debatendo com vocês a situação do Brasil, uma situação muito preocupante. Eu vou falar por cerca de 20 minutos, que eu acho que a parte mais relevante é realmente a gente abrir para o debate, para as perguntas. E eu não trago nada muito novo, o que provavelmente os senhores conhecem tão bem ou melhor que eu a realidade absurda, kafkaniana, da economia brasileira, que é uma atividade heroica, empreender, ser um empresário no Brasil. E o que eu vou trazer é apenas uma tentativa de concatenar essa visão que vocês conhecem tão bem, numa historinha que a gente tem que entender de onde veio para saber mais ou menos para onde está indo. Então, tem até um provérbio africano que diz que nós não devemos olhar para onde a gente caiu, e sim para onde a gente escorregou. O que eu quero trazer aqui é justamente a minha visão de onde eu acho que o Brasil vem escorregando sistematicamente há algum tempo. E apenas foi ampliado esse tipo de equívoco ideológico durante a era do PT no poder. A história recente do Brasil, que eu tenho para contar, é a história de uma, para usar uma metáfora que eu venho usando bastante já em artigos e palestras, é a história de uma cigarra que ganhou na loteria. A cigarra, evidentemente, na fábula de La Fontaine, é irresponsável, acha que o verão vai durar para sempre, tem uma visão míope, uma visão míope da vida, não valoriza tanto o amanhã. E, no caso brasileiro, ela ganha, então, na loteria chamada China mais custo de capital barato no mundo. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas duas questões, que acho que são as principais para explicar o fenômeno Lula, no fenômeno político Lula, que é análogo ao fenômeno econômico, por exemplo, Ayke Batista ou algumas coisas similares. E acho que vai ser importante, então, para a gente ver por que eu estou pessimista em relação aos rumos atuais do país. O primeiro lado dessa equação externa, quer dizer, o Brasil ganha um presente, então, o maná, que vem de fora, e tem esses dois grandes pilares externos. O primeiro deles é o crescimento chinês. A China entra tardiamente em sua revolução industrial, após décadas de regime comunista. Já começou lá, na década de 80, com reformas adotadas por Deng Xiaoping, mas, na última década e meia, elas se intensificam. O governo, apesar de ser uma ditadura, abre muito mais o escopo da economia, permite a iniciativa privada com um grau de liberdade muito maior para atuar, e isso faz com que ela tenha um choque de produtividade fantástico. Ela abraça o capitalismo e a globalização com vontade em 15 anos. Além disso, você tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, uma mão de obra farta e barata. Então, tudo aquilo que é intensivo em capital humano, em trabalho, a China desponta com uma vantagem comparativa enorme. Isso é importante por dois motivos, basicamente, para a nossa história. Primeiro, porque o crescimento de dois dígitos durante mais de uma década da China faz com que haja uma demanda voraz por todo tipo de recurso natural que o Brasil, por sorte do destino, tem em abundância. Então, todas as commodities que o Brasil tem para vender dão um salto, tanto em termos de demanda quantitativa quanto em termos de preço. O outro lado da importância desse crescimento chinês para a história do Brasil é que ela passou a ser um país que exporta deflação. Ou seja, justamente por ela ter essa produtividade muito grande, faz com que ela possa produzir cada vez mais bens manufaturados com queda de preço. Isso é importante porque eu vou entrar já no segundo pilar relevante da história que é o custo de capital no mundo. Isso é importante para a gente entender por que os bancos centrais dos países desenvolvidos puderam manter por tanto tempo uma política frouxa, uma política expansionista monetária, sem que isso acusasse nos indicadores de preço final, que é como eles medem a inflação. Todos medem a inflação olhando o índice de preço ao consumidor. Como você tem um agente novo no mercado enorme, um elefante na sala, que é a China vendendo produtos para o mundo inteiro baratos, você basta ir na Walmart nos Estados Unidos e você vai ver esse fenômeno, isso faz com que o preço final aos consumidores não suba tanto e os bancos centrais, como usam isso como termômetro para suas políticas monetárias, não precisem, então, puxar a taxa de juros antes do tempo, equivocadamente, na minha opinião. Então, ajudam a parir bolhas financeiras porque têm um termômetro errado nas mãos. E esse segundo pilar importante, então, vem justamente com a crise de 2008. Na verdade, vinha antes, só para a gente voltar um pouco no tempo, a crise de tecnologia estoura em 2000 e 2001, o Nasdaq, né? E, como reação a isso, os bancos centrais, como o Federal Reserve nos Estados Unidos, inundam os mercados com liquidez abundante, mantendo, então, o custo de capital barato para poder ver se reativa a economia para evitar, então, um fenômeno, uma queda, uma recessão muito acentuada na atividade econômica dos Estados Unidos e dos países envolvidos. Economistas com prêmio Nobel, como o Paul Krugman, chegaram a demandar isso publicamente. Em 2002, tem um texto do Paul Krugman pedindo uma bolha imobiliária que seja para poder a economia não entrar em recessão depois do estouro da bolha de tecnologia. Às vezes, é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Ele acabou tendo aquilo. A política de expansionista monetária foi uma das principais causas que produziram a bolha imobiliária em 2006 e 2007, que finalmente estoura em 2008. Qual é a reação dos principais bancos centrais, incluindo o FED? A mesma de antes. Para quem tem apenas um martelo, tudo se parece prego. Então, eles foram novamente com o único instrumento que eles tinham disponível, que é inundar uma vez mais os mercados com liquidez abundante. Taxa de juros real no mundo passou a ser negativa, porque a gente sabe que a taxa de juros passou a ser zero e tinha ainda uma inflação de 1,5%, 2% ao ano. Então, o custo do dinheiro passou a ser negativo. Qualquer um que era poupador em 2008 e 2009 estava sendo punido por sua prudência na época da bonança. Análogo à história da cigarra e da formiga, é como se chegasse, então, o inverno e a formiga fosse obrigada a pagar pela farra da cigarra. Como o custo do capital fica negativo nos principais países envolvidos, todos os investidores, e aí a gente está falando de gente grande, fundo de pensão e tudo mais, começam a arder com o dinheiro na mão. Eles precisavam dar um destino a esse capital que fosse mais rentável do que simplesmente parqueá-lo em seus quintais. Isso é análogo a você estar numa festa e depois de duas, três horas de festa, com a bebida sendo servida de forma gratuita, você começar a relaxar um pouco o critério de julgamento. Você começa a olhar os ativos presentes ali naquela festa com uma forma mais benevolente. Você começa, para usar um português bem claro, coloquial, você começa a chamar o urubu de meu louro. Então você começa a olhar para o Brasil, por exemplo, um país continental, grande, com uma certa negligência até mesmo, porque você tem realmente um desespero em onde você vai investir de forma atraente o seu capital todo. Isso é a história que explica. O Haiti conseguia emitir título de 10 anos em dólar pagando 6, 7% ao ano. 7% ao ano é uma taxa para condições normais de temperatura e pressão que uma empresa média ou grande americana emitiria, título de 10 anos ou 15 anos. Países emergentes até então totalmente fora do radar desses investidores grandes, parrudos, começaram a receber uma enxurrada de capital, de investimento. É o que a própria Dilma e o ministro Guido Mantega chamaram de tsunami monetário. Então isso é muito importante para explicar a história do Brasil nos últimos anos, porque você tem a China crescendo, demandando recursos naturais, fazendo com que o preço das nossas commodities disparassem. E do outro lado você tem os bancos centrais do mundo inteiro inundando os mercados com recurso, com dinheiro. E a taxa de juros negativa em termos reais nesses países, você criou um ambiente perfeito para fazer com que o Brasil realmente entre no radar de todo mundo e vire a noiva desejada por todos os investidores. A Turquia, de forma similar, cai no mesmo tipo de radar, você cria siglas bonitas como BRIC e por aí vai. Então você jogou no radar de todos os investidores do mundo países que outrora não estariam lá. Isso fez com que o Grupo X, por exemplo, por isso que eu comecei falando que, análogo ao fenômeno Lula na política, seria o fenômeno Ike na economia, isso fez com que o Grupo X conseguisse captar e valer em mercado de capitais algo como 80 bilhões de reais. um grupo que, como o Diogo Maynard brincou no programa Manhattan Connection, faturava menos do que uma padaria. Então você tem realmente uma aposta num futuro longínquo e onde você só vislumbra céu de brigadeiro, muito disso por conta desse cenário artificialmente criado pelas principais autoridades monetárias ou pelo fenômeno China acontecendo no mundo. Aí você tem aqui, dentro do nosso cenário doméstico, dois pilares importantes que ajudam a jogar lenha na fogueira, que ajudam a criar um ambiente favorável para o Brasil, que é a herança bendita, apesar de toda a propaganda contrária à política do PT, que veio da era FHC, que é justamente o famoso tripé macroeconômico. Você tem lei de responsabilidade fiscal, coisa rara no Brasil, você tem um câmbio flutuante, que não necessariamente foi por convicção dos tucanos, mas aconteceu por pressão dos mercados, e você tem um banco central com uma certa autonomia operacional perseguindo uma meta de inflação definida. Esse tripé macroeconômico faz com que o Brasil seja mais responsável que a média nesse concurso de feiura, que não é bem um concurso de beleza. E, do outro lado, você tem o famoso bônus demográfico. Você tem o Brasil entrando ali numa época de jovens no mercado de trabalho que justificavam o crescimento econômico sem acusar o golpe de forma instantânea na escassez de mão de obra, que faria o custo do trabalho subia e aí acabaria indo influenciar no índice de inflação. Então você tem esse cenário doméstico colaborando com o contexto todo internacional, fazendo então com que o Brasil seja realmente a famosa bola da vez. Isso aconteceu ali no auge em 2007, 2008, e estourou, e a crise de 2008 veio essa reação toda. A própria China reagiu de forma muito agressiva para não deixar a crise estourar lá também. E aí 2009, 2010, nós tivemos o auge, então, dessa euforia toda com o Brasil. Nessa época eu já fazia palestras e escrevia textos mostrando que havia uma certa prosperidade ilusória no Brasil. Eu achava que nós tínhamos ali já as sementes sendo plantadas e é difícil precisar o timing desse problema aparecer, surgir, mas nós claramente já tínhamos as sementes sendo plantadas para aquilo que eu já chamei na época, então, de estagflação, que é o pior cenário que existe para a economia, que é uma estagnação econômica com uma inflação elevada. E por que isso? Porque como esses pilares eram todos frágeis, tanto os externos quanto os domésticos, eu via que não dava para durar para sempre a revolução industrial tardia da China, porque você tinha uma taxa de investimento em relação ao PIB da ordem de 40%, 45% do PIB, e isso é uma coisa que não se sustenta. Os poucos casos que nós temos na própria Ásia para comparar que foi a Coreia e o próprio Japão, depois de um tempo entraram em crise séria, porque você começa a esgotar esse modelo, você começa a ter o que a escola austríaca de economia, que eu sou muito simpático, chama de malinvestment. E ainda tem uma influência muito grande política na China, você tem os bancos controlados pelo governo, você tem províncias com pressões muito grandes políticas de metas de emprego e crescimento econômico para entregar, e tudo isso foi gerando, então, malinvestimentos, que é você ir para Xangai, você ir para Benjim e começar a ver seis pontes suntuosas ligando lugar algum ou nenhum lugar. Obviamente eu estou exagerando para fazer meu ponto, mas o fato é que você começou a perceber na China o fenômeno de excesso de investimentos, você começou a ver coisas que não eram mais tão produtivas, começa a não justificar um crescimento de dois dígitos na economia sem que isso comece a bater em problemas, como escassez de mão de obra qualificada, como inflação e por aí vai. Além disso, a China estava numa ordem de 20, 21 milhões de habitantes sendo jogados do meio rural para o meio urbano, quando você tira o sujeito que atua com uma pá inchada e joga ele com uma máquina qualquer, de tear, alguma coisa assim, o choque de produtividade é boçal, mas você não consegue manter isso nessa mesma ordem de grandeza por muito tempo. Você começa a ter problemas sociais e que ficaram muito evidentes na China, nos centros urbanos e também no meio rural. Começaram até mesmo a pipocar, só como ilustração, as famosas cidades fantasmas em alguns lugares da China. Você tinha shopping center mais luxuoso do que qualquer um que nós temos na América Latina sendo lançados sem ninguém para comprar, em alguns casos. Então, a China, você começava a vislumbrar já com muita dificuldade, porque a China é uma caixa preta, é muito difícil precisar quando ia ter problema, mas começou a ficar visível para muitos analistas que a taxa de crescimento ia ter que se normalizar em algum momento para perto de 5% ao ano ou alguma coisa do tipo, o que ainda é muito, de uma base muito maior, mas que ia prejudicar a historinha do Brasil. Por outro lado, você começava a ver também que não daria para os bancos centrais dos países envolvidos manterem por muito tempo uma taxa de juros negativa, porque isso gera problemas, isso gera bolha especulativa, isso gera má alocação de recursos escassos e, eventualmente, poderia bater em índice de inflação. Os Estados Unidos começaram a ter uma retomada da atividade e aí começou a surgir em tudo que é tipo de debate, quando, então, que o FED, o Banco Central americano, iria reduzir os seus estímulos agressivos ou até mesmo parar de adotar uma política expansionista. Esse cenário externo, então, começou a rachar e começou a ficar claro que, em algum momento, 3, 5 anos à frente, essa molezinha que o Brasil pegou não ia estar mais presente. Por outro lado, o bônus demográfico no Brasil ainda é uma realidade, mudanças demográficas não ocorrem tão rápido, mas começa a ficar claro também que não dá para manter para sempre esse tipo de mercado de trabalho aquecido e, principalmente, com uma mão de obra muito pouco qualificada. Você começa a ter um crescimento incrível na construção civil, por exemplo, onde tem um apagão de capital humano porque, simplesmente, você não cria da noite para o dia engenheiros, você começa a ter que inflacionar o mercado de trabalho e pagar salários muito altos para pessoas que realmente não tinham nenhum tipo de qualificação maior. Resumo da ópera. Não houve nenhum crescimento de produtividade no Brasil nos últimos 10 anos expressivo, mas houve um ganho salarial enorme. Alguma coisa tem que ceder. Você não consegue justificar o fenômeno crescimento de renda, emergência de uma nova classe média, marretada pelos economistas ligados ao governo. Porque chamam de classe média no Brasil gente que mora na favela e ganha R$ 600 por mês. Mas o fato é que essa ascensão toda das classes mais baixas e o ganho salarial todo não teve como contrapartida ganho de produtividade na economia. Você teve, muito pelo contrário, vários empresários de vários setores começando a reclamar desse apagão de mão de obra, da logística, do famoso custo Brasil, enfim. Não houve nenhuma reforma estrutural nos últimos 7, 8 anos no Brasil. Não houve nada ligado à reforma trabalhista. Nós temos leis trabalhistas, vocês conhecem melhor que eu, anacrônicas da era fascista, de vagas, inspirada na carta dela ao Voro, de Mussolini, por aí vai, com uma visão de coitadinho do trabalhador e de empresário visto sempre como um vilão. E por aí, todo mundo conhece isso. a carga tributária não parou de aumentar, já é 36, 37% do PIB. Além da magnitude, muito acima da média dos países emergentes, tem uma complexidade enorme, 2.600 horas por ano só para pagar tributo no Brasil, para entender um exército de advogados em cada empresa grande dedicados somente a isso. e nada disso foi endereçado pelo governo. Nós não tivemos reforma previdenciária. Voltando ao bônus demográfico, ainda não vai explodir agora, mas em algum momento, nos próximos 10, 15 anos, isso será o problema do Brasil, o maior problema do Brasil. Só para dar um indicador disso, eu podia usar vários, mas um que eu acho que captura bem a essência do problema, o Brasil é um espelho dos Estados Unidos nessa questão. Você tem 6% da população, mais ou menos, de idosos, que representam um gasto de previdência social da ordem de 12% a 13% do PIB. Os Estados Unidos possuem 12% a 13% de idosos da população total para 6% de gasto previdenciário em relação ao PIB. Imagina quando o Brasil tiver os 12% a 13% de idosos se esse modelo não mudar. É uma bomba relógio fazendo tic-tac cada vez com maior frequência e ninguém tem coragem de mexer nesse vespeiro. Tem privilégios do setor público, mas o grande problema está mesmo na iniciativa privada e isso vai explodir em 10, 15, 20 anos no máximo e ninguém mexe nisso. Nada foi feito em relação a isso nos últimos anos. Então, tudo aquilo que compõe o custo do Brasil, previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, nada disso foi mexido pelo governo, não tivemos nenhum choque de produtividade, não é que de repente a gente acordou com nossos funcionários falando inglês, mexendo em máquinas complexas alemãs, italianas, nada disso aconteceu. É o mesmo tipo de funcionário que tem uma péssima qualificação, mas que ganha três vezes mais. Isso, a conta não fecha. Fora isso, o problema da logística que eu já citei, da infraestrutura caótica, capenga do Brasil, que não houve também nenhum tipo de investimento mais sério que pudesse justificar um choque de produtividade maior. O Brasil, para um indicador também, entre tantos que eu podia usar para ilustrar isso, o Brasil tem aquele famoso exemplo já usado por muitos, você extrair uma saca de soja do interior de Mato Grosso para o terminal para exportar é mais caro do que exportar dali para a China. Quer dizer, alguma coisa está muito errada com a nossa infraestrutura no Brasil e nada disso foi endereçado pelo governo, muito pelo contrário. É um governo intervencionista ao extremo que acredita no modelo equivocado de controlar nos mínimos detalhes a economia de cima para baixo, de Brasília para todos os setores que existem. Como consequência desse equívoco ideológico, o governo do PT simplesmente foi destruindo setor a setor importante, principalmente os ligados à infraestrutura. Nós temos um problema seríssimo de energia no Brasil, o PT conseguiu destruir quase a Petrobras, a Petrobras hoje é uma empresa que tem mais de 140 bilhões de dólares de dívida líquida, sendo que nesses últimos anos o crescimento de produção da empresa foi negativo, ou seja, ela produz hoje menos barris de óleo equivalente do que produzia dois, três anos atrás, apesar de ter dado um salto enorme no seu endividamento e depois também de ter feito um aumento de capital gigantesco que diluiu todos os acionistas minoritários, no caso da Petrobras, talvez menor otários. Além da Petrobras ter sido destruída, foi destruído também o setor elétrico. Você tem risco de apagão iminente, não é por conta de São Pedro ou algo do tipo, isso é desculpa, nós temos um problema sério de energia no Brasil por conta de intervenção do governo no setor, que achou que pudesse adotar medidas populistas, demagógicas, de quebrar o termômetro, leia-se o preço que chega ao consumidor final, fez um escarcel para anunciar esse tipo de medida populista, foi a rede nacional de televisão e rádio fazer esse tipo de anúncio e a consequência é que os investimentos vão se escasseando e você tem um problema de oferta. Pegou os bancos e ajudou também a criar um problema seríssimo no setor bancário, porque, como os bancos perceberam esses excessos lá em 2010, os bancos privados retraíram o crescimento de crédito, de empréstimo de suas carteiras. O que o governo fez? Pegou o setor público bancário e enfiou o pé no acelerador. Os bancos públicos no Brasil já são responsáveis por metade de toda a carteira de crédito no país. A Caixa, o BNDES e o Banco do Brasil têm metade de toda a carteira de crédito disponível no Brasil, com um critério estritamente político na concessão de crédito. O que você fez com isso? Em 2012, por exemplo, a Caixa Econômica Federal cresceu sua carteira inteira em 45% em um único ano. Eu tenho certeza que os senhores proprietários ou acionistas de empresas sabem que uma empresa crescer 40% no ano gera problemas. O sucesso planta sementes de certos perigos à frente. Não é fácil administrar um crescimento dessa magnitude. Imagina a Caixa Econômica, que já era um colosso, crescendo sua carteira inteira em 45% em um único ano. É óbvio que tem um bando de coisa ali jogada para debaixo do tapete que vai eventualmente explodir. O BNDES virou a grande bolsa empresária no país, selecionando os campeões nacionais, pegando poucos grandes grupos e com critérios políticos. O governo, achando que ia criar gigantes de certos setores, acabou criando Ike Batista e JBS e coisas do tipo. Então, também tem problemas de esqueletos que podem surgir à frente. E o resumão da coisa é mais ou menos esse. É a frase que o Warren Buffett usou, que quando a maré está alta, tudo bem, você não vê nada que está acontecendo ali embaixo. Quando a maré baixa é que você vê quem nadava nu. O que nós estamos começando a ver no Brasil, e começando, eu gostaria de frisar isso, é justamente uma maré que está secando e que fica visível, então, para muita gente, pelo menos para a maioria, caiu a ficha, menos para aqueles que importam, que são os que tomam as decisões políticas. Caiu parcialmente para a justiça ser feita aqui. Eles entendem que tem que jogar o jogo para inglês ver e acham que, no gogó, eles vão conseguir acalmar os mercados. O mercado, agora, com toda razão, os investidores do mundo inteiro e do Brasil, estão adotando uma postura muito mais cautelosa de São Tomé. Eles escutam os anúncios do governo, mas querem ver para crer, porque já sabem que esse é um governo que não demonstrou, no passado, acreditar nesse modelo. Modelo de tripé, modelo de austeridade fiscal, modelo de não intervir tanto na economia e por aí vai. Então, a postura é muito mais cautelosa dos investidores, mas, na minha opinião, e isso é importante para a gente abrir depois para as conversas, eu acho que o governo, e isso não é uma coisa de ministro Mântega ou de algum secretário importante dele, Arno Augustinho, coisa assim, para mim, a cabeça da Hidra é quem adota essa mentalidade intervencionista, que é a própria presidente Dilma. Ela acredita nisso piamente. Então, enquanto as autoridades não acusarem o golpe, eles vão anunciar uma outra medida para tentar acalmar o mercado no discurso, mas, na prática, não haverá mudança radical de rumo, de curso, principalmente em ano de eleição. É muito difícil se aceitar que a mudança necessária de curso para limpar esses excessos do organismo criados com essa intervenção artificial toda nos últimos anos seriam muito dolorosos no curto prazo. Para voltar à metáfora da festa com liquidez abundante de álcool, todo mundo sabe, ou deveria saber, mesmo os abstemes, que a ressaca é um processo doloroso, é um processo que não é nem um pouco agradável de se passar, porém, é necessário para limpar os excessos do organismo. A ressaca nada mais é do que o organismo lutando contra aquele troço que faz mal dentro dele. Então, você achar que vai poder sair ileso de anos e anos de equívoco, de medidas erradas que o governo adotou, isso é uma doce ilusão, isso é uma visão muito ingênua da coisa. Resta saber quem é que vai ter a postura de estadista para bancar esse tipo de fase impopular e dolorosa de ajuste. Obviamente, não será o PT em ano de eleição. Então, fico com a sensação de que todo o discurso que a gente está vendo é uma tentativa de ganhar tempo, nada mais do que isso, e que os problemas vão continuar, se não serão intensificados, porque nós continuamos com os bancos públicos crescendo suas carteiras de forma acelerada, nós continuamos com o governo achando que pode quebrar termômetros, controlar preços, intervir nos setores e controlar tudo de cima lá de Brasília e por aí vai. Nós continuamos com uma qualidade da equipe econômica que é assustadora, do ponto de vista ruim, e por aí. Então, a minha visão da historinha do Brasil, por que chegamos até aqui e por que não consigo vislumbrar nada muito bom à frente, é mais ou menos por isso. Eu acho que, se a gente errar o diagnóstico do problema, a gente vai errar, com certeza, a receita. E muito do que eu vejo de debate hoje ainda é na linha de você intensificar mais do veneno que causou o problema que a gente tem hoje, que é justamente delegar ao governo a saída para todos esses problemas. A solução que os liberais têm a oferecer é uma solução muito diferente, é uma solução que pode ser muito bem resumida pela frase que ficou famosa de um empresário respondendo ao ministro Colbert, de Luís XIV, que era o governo intervencionista por excelência na França, quando ele perguntava o que mais nós podemos fazer por vocês? E a resposta dele foi pelo amor de Deus, saia da frente. Laissez-faire, laissez-passer. Então, o laissez-faire que os liberais defendem, que é o mínimo de intervenção econômica possível do governo, é justamente essa visão que nós liberais temos de que Adam Smith capturou tão bem na sua metáfora da mão invisível. A economia tende a funcionar muito melhor e fluir de forma muito mais dinâmica, criando renda e prosperidade para a sociedade, quando há menos obstáculos criados pelo próprio governo. O governo deve se retrair, cuidar de poucas áreas importantes de forma satisfatória, como segurança, como o império da lei e por aí vai, e eventualmente alguma coisa de infraestrutura há alguns liberais que fazem esse tipo de concessão. O fato é que nós estamos mais distantes desse modelo proposto pelos liberais do que Plutão da Terra. E, ao mesmo tempo, nós temos que ouvir que os problemas do Brasil são todos esses frutos do neoliberalismo e por aí vai, que é um fantasma criado pela mitologia de esquerda no Brasil. bem-cima do seu empresário. Exatamente. Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é, uma vez mais, a insistência nesse mesmo erro de sempre. Claro, como eu disse, o PT conseguiu piorar aquilo que já era ruim. O Fernando Henrique, o governo do PSDB foi um governo social-democrata, portanto, de centro-esquerda. Eu, como liberal, tenho várias críticas a fazer, mas não dá para comparar com o estrago causado pelo PT e pela qualidade das pessoas que estavam nas lideranças e até mesmo pela mentalidade de ter um respeito muito maior e um apreço maior pelo funcionamento do mercado. O PT, ele, na verdade, resgatou aquele velho nacional desenvolvimentismo já tão fracassado no próprio regime militar. E o que nós estamos vendo é mais uma vez isso. a minha pergunta que eu deixo no ar para os senhores e para a gente abrir para perguntas é o seguinte, a gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história. O Brasil já é prisioneiro desse equívoco ideológico há décadas. Será que agora, uma vez mais, vítimas desse modelo nefasto de excesso de intervenção do governo na economia, será que finalmente agora a gente vai aprender as lições que tem que aprender com isso ou será que a gente vai insistir no mais do mesmo e ficar com a esperança de que um partido que ainda tem socialista no nome de um sujeito que é neto do Miguel Reale que era comunista cujo partido faz parte do foro de São... Miguel Arraes, perdão, a família Reale, os juristas, nobres juristas, neto do Miguel Arraes, comunista, cujo partido faz parte do foro de São Paulo junto com o próprio PT e o ditador Fidel Castro. Será que essa passou a ser a grande esperança dos empresários brasileiros? Então, se a empresa... Para dar nome aos bois, né? Se a... E eu acho que é muito menos pior do que o PT. Mas se a grande esperança para os empresários brasileiros é Eduardo Campos, é porque nós estamos realmente muito mal parados e muito, muito distantes de um debate mais civilizado sobre o que seria uma discussão entre liberalismo de um lado e social-democracia esclarecida do outro. Acho que é isso e acho que a gente pode abrir para perguntas. Obrigado. Obrigado. Falei um pouquinho mais. Não.